Música Nós hoje fizemos uma experiência literária e também gastronómica sobre a Rota Literária de Cascais Estamos neste momento no Jardim de Esconde da Luz para vos falar sobre a Almeida Garrete Música Prestes a chegar à Calçada da Assunção, venho de falar-vos de Alberto Pimentel O melhor é experimentar-vos, não é? Música Descobrir Cascais em oito paragens foi absolutamente maravilhoso E fazer esta junção entre o património literário de Cascais e o património gastronómico Foi um gosto e uma alegria fazer este percurso antes do jantar Um percurso literário e cultural por Cascais Inspirado nesses autores como Eça, Ramalho Ortigão, Almeida Garrete Foi uma partilha e uma descoberta muito, muito interessante Para mim foi muito mais do que gastronómica Foi histórica, foi cultural, foi riquíssima A melhor maneira de ligar cultura à gastronomia Portanto, acho que é mesmo repetir, explorar mais temas E manter, foi excelente Música Música Amém.